Operação Tritão Na mitologia grega, é um deus marinho, filho de Pocidon e Afitrite, geralmente representado com cabeça e troncos humanos e cauda de peixe. Como característica, vivia em águas doces e tranquilas. Mas a operação policial que leva este nome em Linhares está longe de seguir por águas tranquilas. Os delegados afirmaram ter encontrado irregularidades gravíssimas na distribuição de energia que parte do SAAI para uma propriedade particular, que fica na região. Em entrevista exclusiva dada ao Ronda na TV, Dr. Francisco Enaldo, da Delegacia Patrimonial, e André Luiz, da DIPO, Delegacia de Infrações Penais e outros, confirmaram o desenrolar desta operação e quando tudo começou. Essa investigação nós intitulamos como Operação Tritão, que é uma investigação voltada a descortinar uma série de irregularidades anunciadas na gestão da Autarquia Municipal de Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Linhares. O resultado com o encerramento desta primeira fase é o indiciamento do diretor da Autarquia Municipal, o nacional Sandro Freitas, ambos indiciados pela prática de peculato na modalidade de desvio, crime contra a administração pública e que será, nessa primeira fase, já levar o conhecimento do Poder Judiciário para as repercussões inerentes aí, dada a extinção das nossas atribuições daqui para frente. A investigação começou depois da denúncia feita na Câmara Municipal de Linhares, relatando a possibilidade de uma captação ilícita no SAAI de energia elétrica, o que é popularmente conhecido como gato. Depois disso, os delegados fizeram a constatação de uma grande irregularidade. Ao longo das investigações, acabamos colhendo materiais irretorquíveis de que a cessão de energia elétrica, que foi popularmente definida como um gato, partia do próprio diretor da entidade Autarquia, em benefício de um empresário que, coincidentemente, é um dos principais contratados do SAAI. Nesse episódio, ambos acabaram sendo indiciados por crime contra a administração pública, cuja pena máxima e abstrato pode chegar a 12 anos de reclusão. Deixando claro que se trata de uma investigação que, até agora, revelou uma considerada ponta de um suposto iceberg, os delegados afirmaram que a operação continua a todo vapor e não vão aceitar interferências na condução dos trabalhos. É importante que se destaque que a Polícia Civil não vai sujeitar ou se dobrar a qualquer ingerência política, seja lá de qual ordem for. Então, é importante que se diga que aqueles que têm qualquer envolvimento com condutas destinadas à sangria dos cofres públicos e que a nós seja dado conhecimento, as condutas serão levadas ao fim, ao cabo, e levadas ao Poder Judiciário dentro das nossas atribuições. Tudo isso foi dito porque já houve citações por parte do diretor do SAAI, de acordo com os delegados, que levaram os mesmos a se posicionar sobre supostas interferências. Ao longo das investigações, nos deparamos que talvez o Sandro de Feitas fizesse alusão à ingerência dentro da própria cúpula da Polícia Civil como forma de intimidar o nosso trabalho ou, de certa forma, interferir no trabalho da Polícia Judiciária ou inibir potenciais testemunhas a colaborar conosco. Então, é inadmissível a prática desse estirpe. A notícia soou como uma bomba no cenário político de Linhares nesta sexta-feira. A Prefeitura vai se manifestar através de nota sobre a investigação que está em curso na décima-sexta delegacia e depois vai parar no Ministério Público.